Vamos ver o que a mulher escreveu para a senhora Vou ler de novo A seguidora Adriana, bote uma almofada debaixo dos pés De dona Naí Ela já não tem idade para ficar com as pernas penduradas E é da conta dela, né? Ela eu conheço, essa relenta Não fala assim não Manda ela tomar nos infernos Puxa, ela quer que bote uma almofadinha aí Bota no cu dela Porque diz que suas pernas vão ficar penduradas e inchadas E é da conta dela? Nem conheço esse mandio Eu falei que a senhora não gosta, mas elas querem que eu coloque Elas querem É seguidora minha não Minha seguidora é minhas filhas As que me ligam, as que não ligam nem seguidora é Tipo, quem te liga das filhas? Fala aí, quem te liga? Coniconto nenhuma Oxi Mas Tati liga para a senhora E quem mais não liga? Tati Mas você está longe Então Olha aqui, outro recado Adriana, por que você não compra uma mesinha Para a dona Anaí almoçar lá na sala Da casa dela? É que eu compro uma mesa Para a senhora não almoçar mais da bandeira Fala a ela que eu tenho mesa lá em casa Que está perdendo com o dela Não pode falar isso Dez, dez mesas Não pode falar isso Sabe por quê? As servidoras, elas ficam Eu estou que não posso falar isso Aí eu nem conheço Elas ficam magoadas Elas vão se desinscrever do canal Elas ficam reclamando Tudo passa E a senhora fala isso E elas têm culpa? Elas têm culpa? Não sei Eu não sei Eu não estou por que você está sem maquiagem Não estou estudando Foi, tem uma servidora aqui Olha o que é Adriana, por que a dona Anaí está sem maquiagem? Gosto de ver ela de batom Obrigada É mesmo Essa? Essa é E a senhora, gosta? Adoro Olha a dona Bujalina Bujalina? É, quem vai falar do nome da mulher não Bujalina? Bujalina, é Vou botar lá o nome de Bujal Mãe O nome dele, a dela é bonita Dona Bujalina A senhora não acha não? A senhora não acha não? Não acha não, pai? Bujalina, é isso Vou botar lá o nome de Bujal Hã? Bujona Espera aí Adriana, por que quando chega a tarde Dona Anaí não vai descansar um pouco? Eu não tenho nada aqui, por favor Eu preciso da senhora E eu estou cansada Hã? Eu estou cansada Pra chegar a tarde Eu ir deitar Esfreguitar Não, fazer minhas obrigações Não tá não? Não Tá certo Deixa eu ver aqui outra Outra Adriana Eu posso ir na sua casa No final de semana Conhecer a dona Anaí? Na minha casa ela pode Na minha casa Você não tem casa lá? Ela fala na minha casa Porque eu moro lá Não é, Tati Porque eu moro lá Vamos fazer o seguinte Pra senhora relaxar Porque eu acho que a senhora está um pouco nervosa Não Tá Não Tá Vamos peraí Vai botar um maiô pra nós ir na piscina Por que a senhora é assim? Porque sou Parece uma casa Fui nascida assim Fui criada assim E até o fim da minha vida serei assim Até a hora da minha morte Mas isso é brutalidade, né? E eu, Péu? Hã? E eu, Péu? Meu Deus do céu Se preocupa com a sua vida Que você está danzelando até hoje Ninguém quer Tá recanteada Mas Olha Mas eu tenho uma pessoa Não vai ter Eu tenho uma pessoa Tá recanteada Ninguém quer Não Tem uma pessoa Que vou casar A senhora sabe disso Vai casar Com quem? Com o Jenny? Coisa feia Quem te quer Quem te quer Olha aqui, ó Não faz a sua casa Não, viu? Não faz, não Olha a dona coca linda Falando, ó Cocaína? Coca linda Coca linda Adriana Fala pra dona Nair Tirar o dedo do nariz Eu tiro o dedo do meu nariz E meto no cu dela Mãe Pelo amor de Jesus Não é não, não, velha É O que a cara tem com a minha vida Que eu boto a mão no meu nariz É É mesmo Eu tiro do meu nariz E meto no cu dela Ó, a senhora não pode falar assim não Sabe o quê? Pera aí Olha Olha aqui Olha aqui É os homens que estão trabalhando aí Olha aqui Tem muitas crianças Que eles assistem seus vídeos E eles gostam De assistir seus vídeos E eu mando eles assistir Ah, vai Criança assiste essas coisas Desenhos Bota um cobertor ali em cima E o que mais que criança assiste? Tá com febre E criança assiste mais o quê? Mas eles gostam Eles falam assim Eu amo vovó Nair Eu gosto de assistir a vovó Nair Sem docência deles Sim, mas a senhora não pode falar Esse negócio de palavrão não Que a mãe vai Desespera do nosso canal Eu não dei nem um tostão a ela Nem a obrigação Não conheço nem quem é essas vagabundas Mãe, não fale isso Não duvido não, gente Isso Isso pesa pro meu lado Eu gosto de gente que presta Gente que não presta Isso pesa pro meu lado Porque senão vão me processar Eu podia me processar Processar Não O que que eu posso falar é a senhora? Processar Eu sei a minha Pessoal Eu quero pedir desculpa a vocês Sobre essas palavras Que há ali Viu? É que minha mãe Ela anda um pouquinho nervosa Ela tá com uma dívida Muito grande E nós estamos pagando Essa dívida Por isso que ela está assim Nervosa Ela tá nervosa Eu não devo Eu não devo um centavo Filha da puta Nenhum A gente tá com a dívida grande Vai numa loja Vai no supermercado Vai em qualquer ambiente Dentro de Itajú Dentro de Itajú Dentro de Itajú Sim Mas só uma dívida que eu fiz Aí eu falo que é minha Uma dívida que eu fiz E a senhora ficou muito nervosa Porque eu fiz essa dívida E agora a justiça Tá me procurando Por isso que a senhora Tá nervosa Mas tudo bem Agora em dizer Que você é velhaca É Eu? É Agora me botar No seu ró Não Ó Tenho nada a ver com você Ai Jesus Fala assim Vamos que vamos Continua Se inscreve Não Não Eu nasci assim Quero nascer assim Ok Tá bom Tchau gente Beijo grande Tchau 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 Tchau